Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão best of both worlds. Let's get started! Best of both worlds significa aproveitar os benefícios de duas coisas ao mesmo tempo. Repita os exemplos em inglês. Ele tinha o melhor dos dois mundos. Aqui você tem o verde do campo e as amenidades da vida urbana. É o melhor de dois mundos. Ela trabalha na cidade e mora na roça, então ela aproveita o melhor de dois mundos. Ela trabalha na cidade e mora no país, então ela aproveita o melhor dos dois mundos. Fenomenal! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time!